Nesse sentido, a gente discutiu muito aqui com relação a essas tarifas, o porquê que o preço está alto e assim por diante, mas a gente vê que existem uma série de fatores, uma série de fatores dentro dessa equação, vamos colocar assim, para que a gente chegue no final e tenha uma tarifa ali, um aumento ou diminuição de tarifa de tempos em tempos. Para discutir, senador astronauta Marcos Pontes. Obrigado, presidente. Gostaria simplesmente de parabenizar o deputado Eduardo Barbosa, senadora Zenaide Maia, pelo estabelecimento Dia Nacional da Pessoa com Surdo Cegueira. É importante essa consciência e eu gostaria de agregar a isso o efeito importante da tecnologia, do desenvolvimento da ciência e tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, mais especificamente das chamadas tecnologias assistivas. Sem dúvida nenhuma, isso é essencial. E com isso, eu já conecto também com os parabéns à aprovação do projeto do senador Chico Rodrigues para nós tenhamos, então, uma dedução das doações, no imposto de renda das doações para o desenvolvimento de ciência e tecnologia das instituições de pesquisa e desenvolvimento. Sem dúvida nenhuma, isso também vai ajudar no sentido de financiamento das pesquisas, no financiamento dos desenvolvimentos de novas tecnologias. E o Brasil avança nesse sentido e que nós, brasileiros, possamos participar desse desenvolvimento, como acontece nos países envolvidos e o Brasil segue por essa linha. Obrigado, presidente. Nós temos um projeto que foi financiado junto com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações que vale a pena conhecer lá, que é uma bateria de sódio, com base em sódio. Eu visitei desde o começo do primeiro protótipo, que era uma coisa dos primeiros, das primeiras versões, e hoje já está aí num tamanho bem reduzido. Essas baterias de sódio, elas podem substituir baterias de lítio, com base de lítio. Ela tem uma performance um pouco menor do que de lítio, mas uma vantagem muito grande em alcance de temperatura, tanto negativo quanto positivo. E isso pode ser uma vantagem muito interessante em termos de aplicações, por exemplo, para espaço ou outros ambientes que exigem essa maior amplitude de temperatura. Então, acho que vale a pena, a gente vai lá para ver uma parte, mas a gente... Junto lá no Polo Tecnológico. É, no Polo Tecnológico, a gente pode ver isso aí também, lá. Então, a presidência pede que seja incorporada, incorporada no equilíbrio, né? Com a palavra, o senador astronauta Marcos Pontes. Hoje venho à tribuna para expressar minhas preocupações e reflexões sobre a busca da Argentina por empréstimos com a China e com o Banco dos BRICS, atuando como fiador. Essa situação desperta uma série de questões que exigem a nossa atenção e análise cuidadosa. Primeiramente, é importante ressaltar que os empréstimos em discussão são de extrema importância para a economia argentina, sem dúvida nenhuma. Eles não visam apenas manter o país em funcionamento, mas também representam uma oportunidade para atravessar os meses decisivos de uma corrida eleitoral. E aí a gente começa a ficar mais preocupado. Com a palavra, o senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente, meu amigo, senador astronauta Marcos Pontes, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiros que estão aqui no plenário do Senado, aqui nas tribunas, acompanhando a votação. É muito bom tê-los aqui. Os brasileiros estão de forma natural, quem está insatisfeito vai ficar em casa. Quem não está, não tem outro jeito, a espada está na cabeça da gente. Com desrespeitos, a carta magna, a nossa Constituição. Que Deus abençoe a nossa nação e vamos juntos desenvolver um trabalho com integridade, com coerência e com verdade por essa nação que merece estar no topo do mundo. Deus abençoe. Obrigado, senador Eduardo Girão. Mais o registro aqui também, o repúdio, por como nós temos tratado o ditador Maduro aqui no nosso país. Sem dúvida nenhuma, é uma situação que é um vexame para o país, que precisa ter um regime democrático e que não pode apoiar um regime totalitário, autoritário, dessa forma. E para aqueles que pensam em narrativa, é bom a gente lembrar que tem quase um milhão de venezuelanos que vieram para o Brasil e que estão aqui não porque há uma narrativa, mas porque existem fatos, existem fatos que fizeram com que eles abandonassem o seu país e viessem para cá em busca de uma democracia que a gente vai manter nesse país, sem dúvida nenhuma. Um milhão aqui e sete milhões? Sete milhões em outros países. E também o repúdio à agressão à jornalista, que não se vê em um outro país para agredir os seus profissionais. Então, concordo com a V. Exª sobre isso, sem dúvida nenhuma. E para todos aqueles que imaginam que o nosso país vai ficar susceptível a alguma mudança de regime democrático, seja lá por qualquer razão, é bom mudar de ideia, porque nós não vamos mudar. Obrigado. Marcos Pontes. Eu pedi. O senhor presidente. O senhor presidente. O senador Marcos pediu precedentemente. O senador Marcos. Obrigado, senhor presidente. Eu serei de registrar aqui o seguinte. Certamente, a maioria dos brasileiros quer que o Brasil tenha sucesso, sem dúvida nenhuma. Agora, também é importante registrar que cada um de nós que já teve, e aqui no Senado temos muitos de nós, que já teve experiência de gestão administrativa, certamente nós gostaríamos de ter um número enorme de secretarias ou de ministérios e assim por diante. Isso facilita, mas é importante lembrar da prioridade e do controle fiscal. É importante lembrar que nós precisamos também controlar os gastos. E quando se fala, por exemplo, de inflação, de toda essa parte da política fiscal, é importante que o governo também faça a sua parte. Eu tenho falado repetidamente aqui da importância da redução de custos do governo. A lógica mostra que um número maior de ministérios, logicamente, vai incorrer em aumento de custos. Isso é óbvio, é lógica. Portanto, por mais que nós queremos ajudar, fazer com que as coisas funcionem, é importante que o governo priorize e que reduza os custos. Portanto, eu não posso votar a favor numa situação dessa. Eu já estou fome do meu voto. O seu nome, né? Sabrina Rio Claro. Eu sou do Taju Bic. Eu sou do Taju Bic. Eu sou do Taju Bic. Guarujá. Marquinhos Guarujá. E também temos 11 eixos temáticos, os principais temas de Manu de Jones. Então, é importante ter esses projetos de forma bem desenhada, interligada entre os municípios dessa mesma região, de forma que você possa ter mais sustentabilidade dos projetos. E também temos que fazer consultos aqui de uma grande região, de serviço de publicidade. Vamos colocar a cidade aí. Pode fazer um joinha aí. Foi, foram vários. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí